Uma versão de volume único, ainda mais acessível para todo o Brasil. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente olhar esse tijolo 2.0, já peço que dá o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita para ajudar na relevância do YouTube, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra T de tijolo ou qualquer outra que você achar legal. Lembrando que se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já tem aqui semanalmente no TT, você pode fazer parte da membership do TT, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro e você descobre os nossos três pacotes e todos os benefícios. Hoje nós vamos saber tudo sobre a oitava versão de O Senhor dos Anéis disponível no Brasil. Sim, eu disse a oitava, porque nós temos em ordem cronológica as seguintes edições. O box preto capa dura, a trilogia em capa de tecido da Nerdstore já esgotada, o box pocket luxo do Submarino contendo não só a trilogia do Senhor dos Anéis, mas também O Hobbit, depois tivemos as versões pocket brochura da Americanas Express, que pouca gente acha por aí e também não adianta me perguntar, porque eu não sei quais lojas tem. E então tivemos a primeira versão do volume único brochura, esse exclusivo das livrarias Leitura, seguido do volume único capa dura e ilustrado pelo Alan Lee, exclusivo da Amazon.com.br, e a sétima versão foi a trilogia brochura em tamanho padrão, com as capas da série Os Anéis de Poder. E agora temos a oitava versão que também é capa da série, porém em volume único brochura. Faço aqui um reforço, a Nerdstore não se pronunciou sobre uma reimpressão das capas tecido, ao que parece realmente não vai ter mais, quem comprou, comprou. Americanas Express que vende as brochurinhas pocket, nós não sabemos quais lojas tem, não adianta, tem que procurar direto com eles ou fazer um garimpo na internet. E por fim, a Amazon.com.br falou que sim, vai reimprimir o volume único capa dura do Alan Lee, porém é bom vocês reforçarem isso, como? Mandando DM e comentários lá no Instagram da editora, não adianta aqui, a gente só informa, então eles vão reimprimir, mas para dar aquela agilizada, aquela pressionada, manda umas DMs lá na HarperCollins. Então agora vamos ao livro, porque essa capa está lindona e eu vou mostrar ele em detalhes para vocês. Vou abrir esta resenha com esses dois livros lado a lado, por quê? Porque eles são o mesmo livro. Repetindo, esta edição aqui da livraria Leitura, que eu já fiz a resenha, que você sabe tudo, eles apenas pegaram esta edição, não fizeram essa pintura trilateral e trocaram a capa. Ou seja, é o mesmo miolo, é a mesma paginação, é o mesmo papel, é o mesmo tudo. Tudo, apenas trocaram esta capa, daqui branquinha com hot stamping, por esta daqui. Então, se você está em dúvida, você vai basicamente escolher pela capa pela pintura trilateral, porque o miolo é idêntico. É uma capa broxura, ou seja, cartonada. Nós temos um papel cartão espesso aqui. Na capa nós temos aqui, no selo, nós temos a reserva de verniz, no nome do Tolkien e em O Senhor dos Anéis aqui. Eu gostaria muito que tivesse sido um hot stamping dourado, achei que ia ficar um tom sobre tom muito bonito, do dourado em cima do amarelo e tal, mas eles optaram por fazer reserva de verniz. Antes que me perguntem pela bilésima vez, este selo não dá para retirar, ok? Ele é impresso na capa, ele não é colado, ele não é um aplique. Ele está impresso, tanto neste daqui, quanto nestas capas daqui, ok? Então, não dá para retirar, ele vem com isso, não adianta. E a editora não vai mudar, porque isso é uma questão comercial deles. Então, nós temos aqui a lombada, tão espessa quanto. Aqui a gente tem uma mini sinopse. Uma coisa que deixa ela mais estruturada é que ela tem orelhas. Então, ela tem orelha tanto na frente como atrás, isso eu achei legal. E na capa nós temos aqui uma arte conceitual do reino de Lindon. Essa arte, ela pega tudo. Então, ela pega a orelha, a capa, a lombada, a quarta capa e também a outra orelha. Isso é o mais aberto que dá para fazer aqui. Mas, para que vocês possam ver todos os detalhes, eu vou colocá-la na tela aqui para vocês, e vou passando ela devagarzinho para vocês verem o quão linda é essa arte. Na tela que vocês podem ver, nós temos o alto-rei dos Noldor na Terra-média, Gil-galad, coroando sua parente, Galadriel, em meio às bétulas, e talvez, ao fundo, uma grande falha dourada. A arte é inspirada nos rascunhos de John Howe, porém não foi feita por ele, mas sim pela equipe de produção de Os Anéis de Poder, em um estilo de digital art, onde as pinceladas são feitas em software e não por um pincel físico em tela. Então, lembrando que essa versão é uma lombada colada, não costurada, mas você pode abrir ele tranquilamente que ele não vai fazer nenhum crack, é uma lombada bem colada, não tem fitilho, o papel é pólen, ou seja, continua com alta qualidade, e não tem a pintura trilateral que a gente tem nesta versão aqui da Livrarias Leitura. E o que esse volume aqui tem em relação ao box preto? Bom, ele tem quase tudo. Ele tem todas as notas de tradutor e do autor, tem os apêndices completos, ou seja, o volume 1, 2 e 3 completo de Cabarrabo, as notas introdutórias, os paratextos, enfim, a explicação das runas, a transcrição delas, os poemas bilíngues e também o índice remissivo, o que é muito bom para você fazer um estudo. É um volume alto o suficiente. O que ele não tem em relação ao volume único Alan Lee de capa dura da Amazon e do box preto? Ele não tem o livro de Mazarbo, que são aquelas três folhas que eles encontram em Moria, não tem a explicação das imagens ao fundo, e não tem a inscrição do anel em vermelho no meio. E uma coisa que eu estou acostumado já nas capas duras é ter os mapas nas guardas. Então, a gente não tem os mapas nas guardas aqui. A gente tem os mapas básicos, o do Condado está no meio da narrativa, mas a gente tem os mapas básicos ao final do livro. Então, a gente tem aqui o close de Mordor, Gondor e Rohan, o mapa da Terra-média inteiro e acabou. São esses os mapas que a gente tem e também nós temos o mapa do Condado logo no começo. E aqui, como dito, o mapa do Condado logo no começo aqui numa festa muito esperada. Ou seja, tudo o que você precisa para acompanhar a narrativa está aqui. Uma outra coisa que eu vou explicar para vocês é a diferença entre o volume capa dura e o volume broxura de todas as versões. Ele é mais ou menos 0,5 cm mais baixo. Por quê? Porque você não tem essa diferença aqui que a capa dura tem. Está vendo que ela é mais altinha em cima e embaixo? E no caso da broxura, você não tem essa diferença. Esse é tudo na mesma altura. Então, ele fica um pouquinho mais baixo, tá? Isso acontece com todas as broxuras de qualquer editora. Nesse caso, a gente tem ele um pouquinho mais baixo que o volume único do Alan Lee, porque ele tem a capa dura. Mas, ainda assim, esses voluminhos únicos são mais altos do que a coleção Legendário. E eles são mais ou menos 1 cm e pouco mais altos, tá? Porque senão ia ficar ainda mais largo, ia ser impossível de manusear. Então, essa é a diferença da broxura. Ela é mais ou menos 0,5 cm, 0,6 cm mais baixa que o capa dura. A edição está linda, ela é pesada, mas o papel é sensacional, é muito bom para você carregar por aí, para você levar para viagem, porque você tem tudo em um só, all in one. E na conclusão, mas por que nós temos tantas versões dos mesmos livros, como é o caso do Senhor dos Anéis e do Hobbit? Bom, os motivos são vários e eu vou trazer alguns para vocês aqui. O primeiro motivo é para fazer com que ele chegue cada vez mais longe e mais pessoas. Algumas dessas edições são exclusivas, então elas só chegam em alguns lugares onde aquele site entrega ou onde aquela loja existe. No caso da Americanas Express, que é loja física e aonde, por exemplo, a livraria leitura entrega. Outros, como esse, chegam no país inteiro, porque qualquer loja pode vendê-lo, ok? Então é mais fácil de você dar acesso. Quando você inunda o mercado com várias edições, esse livro também nunca falta. E isso é muito bom para manter sempre os novos leitores chegando no Legendário da Terra-média e também manter quem quer outras edições também consumindo. Ou seja, você nunca fica com ele em falta no mercado, coisa que acontecia muito nos anos 2000. E além disso, outras versões do mesmo livro nunca são demais, porque isso nunca diminui uma qualidade de um e do outro. Você só vai ter abordagens físicas diferentes, outras formatações e outras faixas de preço. Ou seja, você consegue até ter maior fluidez nessa faixa de preço, o que é muito bom. Muita gente pergunta, mas poxa, mas tem livros como Belbuff e Culevo para lançar e vários outros. O problema é que esses livros são de heavy user. Eles estão falando diretamente para pessoas como eu, por exemplo. E o grande mercado não se mantém com um público tão pequeno como eu ou como muitos de vocês. Então é muito bom que se crie uma grande massa de leitores para que depois ela possa consumir livros como A Queda de Arthur, Belbuff, Culevo e tantos outros por aí que são muito mais segmentados. O que eu acho ótimo, porque logo nós vamos ter todos eles e também teremos várias versões dos mais famosos. Se você gostou dessa versão ou de outras, os links para você comprar na Amazon estarão aqui embaixo. Assim você ajuda o canal sem custo adicional. Faz uma grande diferença para a gente e você não vai pagar nadinha extra. Além disso, eu gravei um vídeo falando de todas as formas que você pode ajudar o canal. Você pode conferir esse TT extra, tem várias explicações legais. E a mais fácil delas é sempre curtindo, comentando, compartilhando, indicando para um amigo, deixando aquele seu emoji, qualquer coisa para ajudar. Porque o YouTube vai entender que, pô, eu gosto daquilo ali, eu vou indicar mais aquilo ali, vou indicar para pessoas parecidas. E isso ajuda demais. Lembro vocês de seguirem as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, o Twitter, o Facebook. Enfim, nós temos várias redes sociais no nosso site, que é cheio de conteúdo legal. Siga a gente, dá aquela força, dá aquele apoio e fica ligado nelas, porque sempre tem novidades. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Da Marie.